Galerinha, pra você que curte Minecraft, eu tô postando vários vídeos aqui, então curte muito esse vídeo. E se você não me segue, é só você clicar aqui no canto e me seguir. Cara, olha que massa! Isso é uma pirâmide de TNT. Olha isso daqui, galera. Tipo, ela é muito grande. Eu acho que ela é do tamanho de uma pirâmide, tipo, né? Na vida real. E a gente vai explodir ela, né? Toda, toda, todinha de TNT, olha isso. E vamos explodir ela. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Se vocês querem que eu exploda ela, curte muito esse vídeo e me segue. Se vocês não querem que eu exploda ela, comenta aqui, hashtag não. Comenta hashtag não. Vamos ver. Então, rapaziada, nesse vídeo a gente vai explodir a pirâmide de TNT. Olha o tamanho dessa pirâmide, tipo, tem muito TNT. Como todo mundo sabe, eu sou apaixonado por TNT no Minecraft. Não vou negar. A gente vai explodir essa pirâmide. É, então bora lá. Nem sei quantos TNTs tem aqui. Então, bora explodir ela. Acho que tem alguma coisa aqui, ó, que tem como que faz explodir. Deixa eu ver se é aqui, ó, se aperta alguma coisa aqui. Acho que não é nada, não. Acho que vem aqui por baixo, será? Então, galera, é o seguinte. Pra você que curte Minecraft e gosta de TNT, já vai curtir nesse vídeo. E se você não me segue aqui no TikTok, é só você clicar aqui no canto e me seguir. Porque a gente vai fazer o seguinte. Pra quem não sabe, isso daqui é um... Eu fiz um túnel de TNT. Olha o tamanho. Tipo, ele tá ultrapassando até as nuvens. O que a gente vai fazer? A gente vai explodir ele. Só que a gente vai explodir ele de uma forma diferente. Eu vou tentar colocar, né, a terra aqui. Eu vou tentar explodir ele. E na hora da explosão, a gente vai descer lá embaixo. Será que vai dar certo? Se você acha que vai dar certo, curte muito esse vídeo e comenta. Eu quero ver a opinião de vocês. Vamos ver se vai dar certo. Um, dois, três e... Ah, vou colocar, né, a terra aqui. Eu vou tentar explodir ele. E na hora da explosão, a gente vai descer lá embaixo. Será que vai dar certo? Se você acha que vai dar certo, curte muito esse vídeo e comenta. Eu quero ver a opinião de vocês. Vamos ver se vai dar certo. Um, dois, três e... Ah, vai dar errado. Nossa! Deu certo. Eu acho que eu tinha que ter descido um pouco devagar. Porque eu desci tudo de uma vez e veio explodir na traça. Ah, deu certo. Galera, pra quem não sabe, essa daqui é a torre aí. Foi a gente vai explodir ela. Ela é de TNT, então ela é pra ser explodida. Ela é para ser explodida. Então, bora explodir ela, né? Deixa eu descer aqui. Eu vou ter que colocar... Redstone aqui, ó. Deixa eu pegar ela aqui. Pronto. Um, dois... Vai explodir. Nossa, explodiu. 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 Olha isso, galera. Caraca. Será que ela vai terminar de ser explodida? Não. Olha, sobrou nada. Olha o stralho que ela fez aqui embaixo. Onde é o TNT, velho? Tipo, é muito massa. Olha isso aqui. A gente vai explodir ele. Então vai curtindo muito esse vídeo. Se você não me segue aqui no TikTok, é só você clicar aqui no canto e me seguir. porque aqui tem muito vídeo de TNT. Para quem ama TNT, tipo eu do Minecraft, bora lá. Mano, olha isso aqui. É um paredão, velho. Eu estou muito de cara. É isso. Então, bora explodir, velho. Cadê a tocha? Vamos pegar a tocha. Calma. Tem que pegar uma pedra. Deixa eu pegar a tocha. Colocar a tocha aqui. Mano, vai ser a explosão mais épica aqui do TikTok. Bora, bora, bora. Coloca a pedra aqui. Nossa, agora. Vai travar o computador. Tenho certeza que vai travar o computador. Nossa. Não, não posso cair. Não, vou. Volta. No. Como sempre, travou mais uma vez o meu computador. Que maravilhoso. Travou. Mano, olha isso. É muito tempo, cara. Cara, que massa, velho. Olha isso. Não para de explodir, velho. Caraca, que massa, meu. Acabou? Não parou. Não vai parar, não vai parar. Eu tenho certeza que não vai parar. Galera, tipo, não vai parar. Tipo, vai ficar assim. É muita explosão, velho. Imagina se tivesse um modo sobrevivência. Já era pra mim. É, eu coloquei um tanto de TNT aqui e a trilha do trem aqui. Acho que é trem isso que fala. Aí, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar a trilha aqui. Enquanto a gente vai correndo, vai explodindo. Eu quero que, tipo assim, a gente vai correndo com o trem e vai explodindo atrás. Vamos ver se vai dar certo. Eu não sei se vai dar certo. A gente vai fazer o teste agora. Vamos ver se vai dar certo. Coloca o... Aqui o trem... Peraí, né? O carrinho de mina, na verdade. Coloca a redstone aqui. E vambora. Vai, 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 vai. Explode, não. Isso. Nossa, que massa, velho. Olha isso, mano. Vai rápido, rápido, rápido. Mano, que massa. Olha isso. Vai, vai, vai. Isso, 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 isso. Mano, nossa, nossa. Ah, deu errado, mano. Ah, velho, quase que deu certo. Galera, se liga no tanto de TNT. Olha isso daqui, velho. Tipo, é muito, muito TNT. E tem TNT lá em cima. Quer dizer, se a gente explodir aqui embaixo, vai explodir lá em cima, vai dar a volta e vai descer e vai explodir ali. Então, se vocês querem ver essa explosão, curte muito esse vídeo e me segue. Então, bora lá, rapaziada. Mano, vai ser uma... tipo, acho que vai bugar até meu computador. Então, vamos lá. É, aproveitar o tempo aqui. Um, dois, três. Três. Deixa eu colocar aqui e aí coloca aqui. Nossa. Nossa, é agora. Vai explodir. É, aproveitar o tempo aqui. Um, dois, três. Três. Deixa eu colocar aqui e aí coloca aqui. Nossa. Nossa, é agora. Vai explodir. Nada. Não, não, não. Não, não. Tá, eu acho que explodir tudo. Próximo vídeo eu continuo. Não, não. Obrigado.